E aí, Aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Aventureira, vamos dar uma olhada aqui no açude Pedras Brancas. Essa imagem aqui é simplesmente ilustrativa, mas é do Pedras Brancas. Ele tem uma capacidade de 456 hectômetros metros cúbicos, o que coloca ele como o sexto maior reservatório do estado do Ceará. Tem um volume de 12,70 hectômetros metros cúbicos. Hoje, 25 de março de 2022, está na 110,85. Aumentou 4 centímetros nas últimas 24 horas. Aumentou um volume de 0,17 hectômetros metros cúbicos. Não está soltando água, Aventureira. Está no percentual de 2,79% da sua capacidade. Está aqui a régua. Onde está a água aqui do Pedras Brancas? Vamos aqui para o aporte. O aporte é a movimentação das águas. Em 2021, em janeiro, perdeu 27 centímetros. Em fevereiro, ganhou 25 centímetros. Em março, perdeu 26 centímetros. Em abril, ganhou 24 centímetros. Em maio, ganhou 99 centímetros. Em junho, perdeu 1,02 centímetros. Em julho, ganhou 65 centímetros. Agosto, perdeu 67 centímetros. Em setembro, ganhou 11 centímetros. Em outubro, perdeu 13 centímetros. Em novembro, perdeu 56 centímetros. Em dezembro, perdeu 13 centímetros. Tendo um aporte no ano de 2021 de menos 80 centímetros. Em 2022, em janeiro, perdeu 5 centímetros. Em fevereiro, perdeu 15 centímetros. Em março, vai ganhando 17 centímetros. O que dá um aporte ainda negativo de 3 centímetros. Isso quer dizer que, hoje, dia 25 de março de 2022, o Pedras Branca tem 3 centímetros a menos do que ele tinha no dia 1º de janeiro de 2022. Beleza? Show de bola? E tamo junto! Tom Aventuras. Família Sobre Rodas. Tom Aventuras. 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 Tom Aventuras.